O que é o Campeonato Verão Amador de Timóteo? Você diz que os atletas estavam na ponta dos cascos, correndo muito, preparo físico realmente muito bom. Como é que foi a sua participação nesse título? A minha participação diante da equipe do Barcelona foi a participação para somar. Mas graças a Deus eu tive esse privilégio de ser convidado durante a final do Campeonato Verão e cheguei no Barcelona para somar. E falei com o pessoal o seguinte, que eu não vim no Barcelona para ser um a mais. Eu vim para multiplicar as forças para a gente buscar esse título que era muito importante para o Barcelona. E você, enfim, esse título parece que marcou muito a sua carreira. Por quê? O título, quando é título, é sempre bem-vindo. Ainda mais na situação que estava o jogo durante a semana e o pessoal estava especulando muito a respeito de briga, confusão, Bela Vista e Barcelona Timóteo, os dois Timóteo, e dar confronto direto. Mas graças a Deus as duas teus filhos comprovaram que futebol se decidem de campo. O coisa é esse campo não influencia o futebol. Quem tem capacidade de entrar em campo e jogar como vencedor, vença a partida. Muito obrigado.